Com o objetivo de valorizar o trabalho local, neste ano, as atividades religiosas que fizeram parte do aniversário da cidade foram sugestões do Conselho de Pastores de Pinhais e das paróquias do município. Durante o mês de março, o Pinhais recebeu diversas atividades para comemorar os seus 23 anos. Aqui neste palco, por exemplo, se apresentaram bandas de renome nacional e também artistas da nossa cidade. E para encerrar as festividades, os eventos religiosos trouxeram para este local momentos de muita oração, louvor a Deus, abençoando as pessoas que aqui estiveram e também a nossa cidade. O público evangélico acompanhou um evento conduzido pelos pastores de diversas igrejas de Pinhais e que contou com apresentações artísticas de bandas e outros grupos, como o coral formado por haitianos, que mostraram que as mensagens de fé podem ser cantadas em qualquer idioma. Bom, hoje é o dia que nós comemoramos o aniversário de Pinhais e nós, a comunidade evangélica, temos o prazer de estarmos aqui representando as igrejas da cidade para louvar e adorar o nome de Jesus nesta noite. Assim como Patrícia, muitas pessoas se doaram a momentos de oração que afloraram sentimentos e emoções. Para encerrar a noite, o apóstolo Cristiano Neto deixou sua mensagem para a comunidade evangélica de Pinhais. Olha, para mim é uma honra muito grande ter sido convidado para vir trazer a palavra. Me sinto muito honrado. Estamos aqui para abençoar a cidade, todos que moram aqui. Uma cidade exemplo, uma cidade modelo, uma cidade muito limpa, muito bonita, que nós aprendemos a amar e que acolheu também a nossa igreja aqui. No dia seguinte, as cinco paróquias de Pinhais estiveram reunidas para mais um encontro de adoração divina. Para iniciar, se apresentaram os grupos artísticos que representam as comunidades católicas do município. Bom, primeiro que é um evento católico, né, acho que não tem muitos municípios que fazem isso e a nossa cidade proporciona isso para nós, a igreja, e tantos lugares que a gente vê que não tem essas coisas. Então a gente tem que celebrar esse Cristo e realmente a gente tem que abraçar junto com a nossa cidade e vir e celebrar realmente que esse Deus que é maravilhoso. E marcando o encerramento desta atividade, o novo arcebispo da Arquidiocese de Curitiba, Dom Peruso, celebrou sua primeira missa campal ao lado de bispos auxiliares e párocos de Pinhais. Antes de iniciar a celebração, o arcebispo deixou sua mensagem ao município. Eu gostaria muito que nós católicos, e estamos celebrando a festa da cidade, fôssemos, junto com outras, e outras religiões, e outras denominações, mas porque cremos, fôssemos também uma fonte que irradiasse experiências de paz e de reconciliação. Nossa gente precisa muito disso. A missa contou também com a participação do padre Reginaldo Manzotti, que por ter sido pároco durante cinco anos em Pinhais, tem uma forte ligação com a cidade. Eu sempre digo que a paróquia Nossa Senhora de São José Operário foi meu primeiro amor, e sempre será meu primeiro amor. Então a minha memória afetiva de Pinhais é muito boa, uma memória saudosa, edificante, das procissões, das festas do padroeiro. Então voltar para mim nos 23 anos da cidade de Pinhais é muita alegria. A TV Pinhais trouxe para você todos os detalhes da grande festa que foi realizada para comemorar os 23 anos do município. Assine o nosso canal no YouTube e continue acompanhando as notícias sobre Pinhais.